Vamos lá. Olha, atenção, Grazi Massafera, a Fabiola trouxe a notícia ontem que terminou o namoro. Como chama o namorado dela? O Patrick Bulos. Patrick Bulos. Mas parece que ela acredita ainda nesta relação. Por que, Fabiola? Ela ainda não apagou as fotos dela com o ex nas redes sociais. Será que ela vai voltar com ele, Fabiola? É, ou ela tá querendo voltar ou ela tá sentindo falta do helicóptero dele, né? Brincadeirinha. Brincadeirinha, brincadeirinha. Hoje você tá demais, hein? Brincadeirinha. Ah, é o seguinte. Ela, pelo menos por enquanto, Grazi Massafera manteve as fotos com o ricaço Patrick Bulos na rede social dela. E olha, ela ainda é amiga das pessoas da família dele. Porque tem gente que bloqueia todo mundo quando o namoro acaba, né? É. E ela não, ela ainda tá lá mantendo as amizades lá. Mas você falou ontem que os amigos dele são os invejosos. E as pessoas ficaram botando minhoca na cabeça. É, imagina. Porque ele tem ciúme dela na novela. Eu sinto que hoje você está muito venenosa. Por que tem dia que você está mais e tem dia que você está menos? Ai, não sei. Às vezes eu acordo atacada. É assim mesmo, né? Lombardão, e você? Tem dia que você está aqui com a tocha? Tem dia que você está com a tocha apagada? Está mais azedo, menos azedo. Não, eu não. Eu ando com a tocha ligadíssima. Nossa, eu não entendi. Intrigada, doutor Patocha. Estamos animados, família. É, isso aí, cara. A vida é de animação. A vida é de animação. O que é que é que é que é?